E depois de duas horas, o sistema não ficou entupido de argila. Olha esse pedaço de ouro. A nova posição da calha concentradora facilita a remoção dos carpetes. Olha essa. Agora dá pra ver. Ai, eu tô vendo. Tá vendo ouro? Nem preciso. Pode pegar. Eu nem preciso dos óculos pra ver o ouro. Ai, meu Deus. Olha isso. Li. E aí? Legal. Viu? Nessas primeiras estrias aqui, dá pra ver que tá cheio de ouro. Uau. Vocês devem estar orgulhosos. Ficou muito bom. É. Falaram o quê? O teste de hoje foi incrível. Processamos tão rápido que a pilha de material não durou nada. Depois desse teste, estão vendo a minha operação com outros olhos. Agora está fazendo sentido. Eu tô ansiosa com essa pesagem. Eu nunca vi o Li tão feliz. E quando ele tá feliz, todo mundo fica feliz. Sétimo dia. Na manhã seguinte, a família Scott se reúne para ver se as modificações de Fred e Juan aumentaram a produção de ouro para tornar a mina viável. Vamos pesar, Fred? Agora é a hora da verdade, Juan. Bora. O primeiro teste rendeu menos de três gramas. Joga na balança. Agora, hein? Tem pedaços grandes. Uau. Já dobrou. Mais do que dobrou. Três vezes mais. Quatro. Quatro vezes. Olha só. Mais de 13 gramas, Fred. Uau. Nada mal. Muito bom. Comparando, deu mais de quatro vezes do que no primeiro teste. Processou o dobro do tempo, mas produziu quatro vezes mais ouro do que antes. Mais de quatro vezes. Dá para acreditar quatro vezes mais. Quatro vezes mais ouro. E isso é o nosso. Vocês estão produzindo sete gramas por hora com essa planta. Uhum. Melhorou bastante. Sim. Eu gostei do resultado. Mais de 13 gramas. É. Eu gostei. E a maior vantagem é poder processar sem parar. É. É isso que importa. É o mais importante. É isso aí. Com certeza. Sem paralisações e processando dez horas por dia, a família Scott pode faturar mais de meio milhão de dólares por temporada. Deu tudo certo. Muito obrigada. Esse é o resultado. Vocês conseguiram. Não sei como, mas consegui.